RUSH RUSH Se você ainda não me segue nas minhas outras redes sociais, provavelmente você não tá sabendo o que aconteceu nesse tempo todo que eu fiquei ausente aqui do YouTube, mas não se preocupe que eu não desisti do canal, ou melhor, eu tinha desistido de alguma coisa, mas não do canal né, e quando eu paro pra pensar eu acho que eu tinha desistido da arte, e eu ainda queria aprender e melhorar, mas tinha murchado muito a minha paixão pela arte como esse fenômeno transcendente que conecta os artistas de hoje com um passado rico numa missão, Eterna e contínua da humanidade Mas muito disso foi modificado em mim justamente por um dos eventos que eu fui nesse tempo, Utopia Art Experience, que aconteceu em um castelo lá em Curitiba, foram três dias de palestras, bate-papos, workshops e a possibilidade insana de topar com um monte de gente fera demais e conversar com eles Brasileiros de todos os lugares compartilhando ali os seus sucessos, desafios no mundo da arte, gente que tá vivendo esse sonho que parecia pra mim também algo intangível no começo No Instagram eu fui postando stories todos os dias do evento mostrando o que eu tava assistindo, compartilhando fotos da minha viagem, gente que eu encontrei, inscritos que toparam comigo e eu acabei participando das lives do evento também E tudo começou com a palestra do Rafa Souza sobre história da arte para artistas, que eu tive uma experiência que eu só consigo chamar de religiosa, sabe? No sentido mesmo do religare, né? Da reconexão com aquilo que é transcendente, externo, expansivo, essa jornada da humanidade em busca da arte é aquela que passa, né? Por cada artista também, né? Essa embriologia evolutiva que tá acontecendo aqui Eu sentia isso com a ciência, sabe? Quando eu tava ali super envolvido e tentando fazer biologia, eu não sabia ainda o que eu ia fazer da minha vida E eu sentia muito essa conexão de uma jornada que a humanidade compartilha e eu nunca, eu acho que eu nunca pensei na arte dessa forma também E eu pude ter esse vislumbre agora e tá sendo incrível pra mim Isso ativou também, como nunca, outras vontades que eu já tinha deixado pra trás faz um bom tempo, né? Uma dessas coisas é o meu interesse pelo tradicional, em especial pela escultura Durante o evento eu consegui participar de um workshop com o Alex Oliver E se você não conhece o Alex Oliver, eu vou deixar umas imagens aí pra você olhar o nível do trabalho do cara E durante aí umas duas horas eu segui as instruções desse mestre E fiz em tempo recorde ali a estrutura certinha de um rosto Com planos e cortes ali que eu nem havia pensado ainda em fazer no rosto, sabe? Era uma ideia de uma estrutura, acho que interna ainda E eu sei que eu aprendi muito nesse tempinho e eu sabia que eu precisava mais E me aprofundar cada vez mais na estrutura humana, na compreensão da forma e dos volumes Dessa estrutura interna que se torna externa, né? Então, eu vou ainda no final desse ano passar três semanas esculpindo todos os dias E aprendendo com o Alex Oliver e voltar a me dedicar também nesse ponto da arte Que eu sempre quis me desenvolver mais É uma parte que muita gente gostava aqui do canal E eu vou trazer mais vídeos também, eu comprei os materiais lá com um pessoal muito fera E eu vou fazer uns vídeos muito maneiros aqui pra vocês também com escultura tradicional E eu espero poder compartilhar muito com vocês aqui no canal Além dos desenhos e das coisas, essa minha vontade de continuar aprendendo e fazendo outras coisas Então, não se esqueça de me seguir no Instagram e no Twitter também Onde eu fico postando outras coisas que vão acontecer por aí, beleza? E eu acho que o que mais me surpreendeu no evento foi a quantidade de gente que veio conversar comigo E contando, né? Que iniciou os estudos com o meu conteúdo ou porque encontrou o meu canal, né? E hoje tá trabalhando na área ou tá quase lá E eu nem consigo entender essa perspectiva ainda, né? Do tamanho e do impacto que eu tive na vida de um monte de gente Isso é muito bizarro, sabe? E faz todo esse esforço aqui valer ainda mais Ainda mais louco foi ver um monte de gente que eu sigo e acompanho artistas que são pra mim Inspirações gigantescas, né? E saber que eles me acompanham, que eles me assistem E eu ainda tô completamente besta com o choque de realidade Que foi ir nesse evento, meio que entender qual que é o meu lugar nessa história E o que eu tô querendo fazer e qual que é o próximo passo com o canal Essa foi também uma das poucas vezes que eu viajei sozinho Eu fiquei num hotel sozinho e tive que resolver tudo sozinho pra chegar e voltar Foi uma experiência sensacional pra mim E assim que eu voltei, eu fiquei bem doentinho E a minha voz tá ruim até agora Eu acho que vocês já prepararam nisso Porque o evento foi bem cansativo E foram mais de 780 pessoas É muito fácil a gente pegar alguma coisinha Mas ainda assim, o evento foi incrivelmente recompensador E eu tô assim, realinhado completamente com a minha jornada artística E essa vontade de continuar aprendendo Antes do porquê, de onde que eu vou usar Ou como é que eu vou aplicar isso Tudo que eu aprendi, que eu sempre fiz aqui no canal, vocês sabem Eu aprendi primeiro por interesse e por paixão E depois eu fui vendo aonde que eu conseguia Aplicar tudo isso na minha vida Pra fazer grana, pra fazer sustentabilidade Pra fazer coisas divertidas pra todo mundo Então eu fiquei meio que uma semana muito mal me recuperando do evento Mas eu tinha ainda um outro desafio me agardando Então logo no final da semana seguinte Eu iria, junto com o estúdio Aurecas Que tá me ajudando a desenvolver Strongberry vs. Zombberries A participar de uma Game Jam do Facebook Dentro do evento BIG O Brasil's Independent Games Festival Que tem lá em São Paulo E aconteceu lá, galera Mano do céu, eu recuperei um pouquinho as minhas energias ali Ao nível que dava pra ir pra São Paulo Eu fui pra lá E galera, pra quem não sabe, né Uma Game Jam é uma espécie de competição Onde, no nosso caso ali, eram 10 times com 6 pessoas De 5 a 6 pessoas, né E o tempo de 30 horas corridas Pra criar um jogo que atenda aos critérios do painel de jurados Que vai ali decidir qual que foi o melhor produto ali E a princípio eu fiquei, tá, 30 horas Mas, mas... E pra dormir? Não, não dorme Você vai direto E isso, eu falei, nossa Eu nunca trabalhei 30 horas direto, eu acho Eu já trabalhei bastante Mas 30 horas, eu acho que nunca E dentre os jurados, pessoal Tava o Júlio Scho Que é o Head of Project Manager na TFG Que é uma empresa, assim, gigantesca Também que eu tive a chance de conversar com o Josh E com o Adam Guia Que tava lá no Utopia A Lead Artist da Taps Games A Ligia Muraro também Tava lá como jurado Pra selecionar ali, né Qual o jogo tava atendendo mais aos propósitos do desafio O Sérgio Mufarej Também ali, o cofundador da Fanate Tava lá também E além da galera do Facebook, né O Ulisses Gente, era assim Era uma responsabilidade gigante Ter a chance de apresentar algo Pra esse nível de gente que tava lá O nível de envolvimento que essa galera tem Com o mercado de jogos é incrível E eu acho que Essa foi a minha primeira experiência Entendendo um pouco mais sobre esse mundo de verdade Eu sempre tive a perspectiva do consumidor E mesmo quando eu tava fazendo o jogo do Strongberry, né Estou fazendo Ainda eu acho que eu tava muito ainda na perspectiva do jogador E pouco na perspectiva do produtor E esse evento foi sensacional pra mim Pra ver todo esse processo do início ao fim E foi muito, muito, muito bom Então, távamos lá, né Eu, Aurélio, Cassiano, Caio e Léo Na nossa missão de montar em 30 horas Um jogo campeão Com o tema Crescer E uma das coisas que nós queríamos Era usar algo bem humorado E meio bizarro mesmo, né Não só pra chamar atenção Mas pra grudar na memória dos jurados, né Algo que exceda o bem feito A gente queria que fosse bem feito Mas só isso não, né A gente queria que algo que Tivesse potencial pra ser lembrado depois Justamente por ser não convencional Por ser meio esquisito Então nós decidimos ir com a vibe De luchadores beiçudos de bondinhas arrebitadas Que se tornam gigantes marombados Porém a gente queria misturar essa temática Com o estilo de jogo mobile, né Com a mecânica já consolidada Então a gente meio que uniu a ideia do Match Tree, né De unir cores iguais ali, de ícones Pra criar combinações que são golpes Que dão dano no seu oponente Teria luta PVP Teria treinos na academia juntos Roupinhas e máscaras diferentes Um monte de coisa lá E a gente conseguiu criar esse núcleo de um jogo Onde várias possibilidades poderiam ser acopladas depois Então a gente fez dois modelos 3D Dois personagens, né Duas pinturas ali pra cada eles Nove animações Os ícones do fundo do negócio Toda a parte de UI E o jogo ficou mais ou menos assim No final das contas O vermelhinho dá o soco O verdinho dá o chute O azul defende um golpe E clicando no Grow Depois que a barrinha completa Tem essa animaçãozinha E o personagem cresce Que era a ideia do negócio E eu acho que nas últimas três horas Eu gastei ali fazendo os slides da apresentação Que o Cassiano tinha escrito E eu literalmente não parei, pessoal Até o último segundo possível Fui sempre refinando Tentando fazer o que eu podia ali naquele tempo E eu tava assim como todo mundo da equipe Cansadíssimo Mas super orgulhoso do projeto Mas a gente não sabia, né O que os jurados iriam achar E nós ganhamos! Eu nem acreditei na hora Eu acho que eu não tô acreditando até agora também É a primeira Game Jam que eu participo Eu tenho esse privilégio de ganhar, né Tinha vários projetos muito legais ali Até mais refinados e polidos Tanto em arte quanto em implementação de recursos sociais Mas eu acho que a gente conseguiu fazer O que a gente queria mesmo Que era marcar presença ali Fazer algo diferente, meio bizarro E eu fiquei muito, muito, muito feliz A gente comemorou depois Foi super legal Foi uma experiência, assim, fantástica E que tá me dando um gás incrível Pra terminar de uma vez O nosso jogo dos morangos Que tem durado muito mais tempo Do que era pra ter, né Era pra ter sido um processo bem mais rápido Mas agora a gente tá na reta final Pra poder lançar o jogo pra vocês E quem sabe a gente não continua também Esse projeto dos luteadores Vai que, né Depois eu voltei pra casa E fiquei doente de novo Então agora eu tô me recuperando mais uma vez Eu não consigo rir A minha voz está horrível Mas eu tô muito feliz Porque esse ano tem sido muito difícil pra mim, pessoal Essas duas coisas que aconteceram nesse período tão curto Parece que compensou tudo Tudo que eu tenho passado de difícil esse ano, sabe Tudo que eu tinha de prazo pra finalizar e trazer pra você Está atrasado E eu sinto que eu tenho trabalhado que nem um louco Todo dia, todos os dias Até onze, meia-noite Passando madrugada E parece que eu nunca consigo trazer Tudo do jeito que eu queria pra vocês Então tem sido muito complicado Mas essas duas experiências foram tão boas Eu tô, assim, recarregado Pra fazer um monte de coisa legal pra vocês Me sinto muito privilegiado E feliz de poder trabalhar com o que eu trabalho Fazer o que eu faço Mas é tão, tão, tão difícil Especialmente considerando o algoritmo do YouTube Depois dessas duas semanas de pausa Eu nem sei quantas pessoas vão ver esse vídeo aqui Então eu vou aquecendo o canal com mais conteúdo durante essa semana Vamos fazer uma live Vamos fazer as coisas acontecerem E eu já quero mostrar pra vocês também o vídeo do coelho lá Que tá feito, que foi feito em 3D Que tem muita gente que já tá aguardando Tá aí chegando, galera Enquanto isso não acontece Vamos ver como é que ficou o nosso mistério E essa é a nossa rápida arte aqui Pessoal feita em menos de meia hora Aqui no meu cadernito Eu quero fazer artes mais demoradas no papel Eu descobri que eu sou muito impaciente no papel No digital eu sou muito paciente Mas no papel eu sou muito estressado Eu quero terminar logo E eu não me dou a chance de fazer os detalhes que eu preciso, né? Mas tá aqui mais uma paginazinha Desse sketchbook do Topia Eu espero poder honrar cada vez mais Todo mundo que acompanha aqui esse canal, galera Muito obrigado Valeu e falou E aí E aí E aí E aí